Gente, a massa é incrível. A diferença dela para o biscuit, em relação à modelagem, são esses tipos de reproduções e de aplicação, que eu particularmente nunca vi esse tipo de reprodução no biscuit. Mas, além disso, ela é a prova d'água, que é diferente também do biscuit. Ela tem flexibilidade, como o bracelete, que o bracelete pode se abrir, fechar, né? Tem que fazer a cura da forma correta para ele não quebrar. Ela é hipoalergênica. Depois de curada, essa peça é um puro PVC. Então, ela é uma peça que vai poder molhar, você não vai ter problema dela mofar, como aconteceria, talvez dependendo do biscuit que você utilizar. Ela não muda de tamanho quando ela entra no forno. Depois que você fez a cura, ela vai permanecer do mesmo tamanho, do mesmo peso, tudo igual. Ela não perde massa. Essa é mais uma das características. Mas tem várias características legais.